Uma pista que eu gosto muito, toda vez que a gente vem pra cá a gente tem um resultado bom, né? Nos últimos três anos, três poles e vamos brigar pela vitória. Tem algumas curvas que foram asfaltadas, que foram recapiadas, a pista melhorou bastante. Hoje deu pra fazer a volta mais rápida, o recorde da Stock Car aqui. Isso mostra o trabalho que a gente tem feito pra evoluir o carro, tudo. A equipe tá de parabéns, foi uma classificação muito difícil, mas o trabalho valeu. E vamos dar sequência nisso, né?